Muito bem, pessoal! Mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Antônio Prado. Nesse vídeo, vou mostrar para vocês o edital do concurso, com as principais informações que vocês precisam saber para se preparar para essa prova. Bom, primeira informação importante é onde encontrar esse edital. O edital que eu estou mostrando aqui na tela, vocês encontram no site da Banca Legale Concursos, que é a banca organizadora deste concurso, a Legale que vai aplicar as provas. A Legale que recentemente também aplicou um outro concurso aqui na Prefeitura de Antônio Prado. Bom, então quem quiser acompanhar este vídeo olhando o edital, vocês encontram este edital no site da Legale Concursos. Também é no site da banca que vocês farão a inscrição para participar do concurso. As oportunidades oferecidas são as seguintes. Primeiro, para o cargo de agente de combate a endemias. Para esse cargo é necessário ter ensino médio completo e a remuneração inicial é de R$ 2.879,00. Tenha uma oportunidade para o cargo de agente de manutenção e reparos. Para este cargo, basta ter ensino fundamental completo e o vencimento é de R$ 2.186,00. Tem também oportunidade para carpinteiro com essa mesma remuneração. O carpinteiro tem que ter concluído no mínimo o quinto ano do ensino fundamental. Para nível superior, tem uma oportunidade para fonoaudiólogo, para trabalhar 20 horas semanais, com um vencimento de R$ 4.219,00. Tem oportunidade para mecânico. O mecânico tem que ter no mínimo o sexto ano do ensino fundamental e o vencimento é de R$ 2.879,00. Tem oportunidade para médico pediatra, para 20 horas semanais, com um vencimento de R$ 9.224,00. Tem uma vaga para monitor, que é um cargo que exige ensino médio completo. O vencimento do monitor é de R$ 2.525,00, para trabalhar 40 horas semanais. Este concurso também oferece uma vaga para o cargo de motorista. Para concorrer a motorista, é necessário ter no mínimo o sexto ano do ensino fundamental e carteira de habilitação na categoria D. Tem também oportunidade para pedreiro, bastando ter o quinto ano do ensino fundamental completo, e também servente de pedreiro. Servente de pedreiro basta ser alfabetizado, eles nem exigem uma escolaridade mais específica. E tem ainda oportunidade para o cargo de técnico em contabilidade. Para técnico em contabilidade, tem que ter formação técnica em contabilidade. O vencimento é de R$ 3.157,00. Então, essas são as oportunidades oferecidas neste edital. Vamos agora ver, então, quais são os valores de inscrição. Para quem vai concorrer para os cargos de nível superior, o valor da inscrição é de R$ 120,00. Para concorrer aos cargos de nível médio e técnico, o valor é de R$ 80,00. E para os cargos de nível fundamental ou alfabetizado, o valor da inscrição é de R$ 60,00. Para se inscrever no concurso, você vai acessar o site legaliconcursos.com.br, vai fazer um cadastro no site, e ali você vai gerar o boleto para pagar e fazer a inscrição. Bom, seguindo, vamos ver agora como serão as provas desse concurso, conforme o cargo para o qual vocês vão concorrer. O quadro de provas está ali no item 6 do edital, que traz as etapas do concurso. E o quadro de provas muda conforme a escolaridade do cargo. Primeiro, a gente tem aqui o quadro de provas para os cargos de nível superior. Para quem vai concorrer para os cargos de nível superior, que são os cargos de fonoaudiólogo ou médico pediatra, a prova tem essa distribuição. 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática, 10 de informática, 15 questões de legislação e 15 questões de conhecimentos específicos para o cargo. Cada questão que você acerta na prova vale um ponto. Você tem que acertar no mínimo uma em cada disciplina e no mínimo metade da prova. Quer dizer, das 60 questões, tem que acertar no mínimo 30 para obter a aprovação. Além dessa pontuação de 60 pontos da prova, tem mais 10 pontos que vocês podem alcançar conforme apresentem os títulos previstos nesse edital. Essa é a prova para os cargos de nível superior. Agora, para os cargos de nível médio e técnico, que são os cargos de agente de combate a endemias, monitor e técnico em contabilidade, a prova tem uma divisão diferente, porque também tem uma disciplina a mais. Além de língua portuguesa, matemática, informática, legislação e específicos, a prova também pede o conteúdo de conhecimentos gerais e atualidades. Por isso, são 10 questões de português, 8 de matemática, 8 de informática, 8 questões de conhecimentos gerais e atualidades, 13 questões de legislação e 13 questões de conhecimentos específicos. Cada questão vale um ponto, não pode zerar nenhuma disciplina e tem que acertar no mínimo metade das questões da prova. Na sequência, a gente vai encontrar aqui a distribuição da prova para os cargos de nível fundamental ou nível alfabetizado. Para cargos de nível fundamental ou alfabetizado, a prova vai ter 10 questões de português, 10 questões de matemática, 10 questões de conhecimentos gerais e atualidades, 15 de legislação e 15 de específicos. Também vale um ponto cada uma, tem que acertar no mínimo uma em cada disciplina e no mínimo metade do total de pontos. E para os cargos de nível fundamental, tem ainda uma prova prática valendo 20 pontos para demonstrar habilidades ligadas ao cargo que vai desempenhar. Bom, então essa é a divisão das provas. Caso você tenha se interessado em fazer o concurso para um dos cargos, nós temos cursos preparatórios no PGF concursos para te ajudar a estudar esses conteúdos de uma forma direcionada para a banca e ter um bom resultado lá no dia da prova. Para quem vai fazer para os cargos de nível superior, que são os cargos de fonoaudiólogo e médico pediatra, nós temos o curso que abrange as disciplinas de português, matemática, e informática e legislação. O curso, então, abrange o conteúdo para essas 45 questões das 60 da prova. Só não tem no curso os específicos do cargo, porque os específicos do cargo mudam de um cargo para o outro e nós não temos um curso que abranja os específicos de fonoaudiologia ou de medicina pediátrica. Então, para qualquer um dos dois cargos, é possível se preparar com o nosso curso chamado Prefeitura de Antônio Prado, Módulo Básico Nível Superior. Esse curso abrange o conteúdo, então, dessas disciplinas. Eu já vou mostrar aqui no vídeo ainda quais são esses conteúdos. Para quem vai fazer o concurso para cargo de nível médio ou técnico, nós também temos curso preparatório. Para quem vai fazer especificamente para o cargo de monitor, nós temos o curso completo. O curso completo para o cargo de monitor abrange todo o conteúdo previsto aqui no edital, de todas as disciplinas, inclusive os específicos do cargo, que eu vou mostrar ainda nesse vídeo para vocês quais são. Para quem vai fazer para os outros cargos de nível médio e técnico, que são os cargos de agentes de combate a endemias e o técnico em contabilidade, nós temos o curso que abrange os conteúdos das disciplinas de português, matemática, informática, conhecimentos gerais, atualidades e legislação. Só não tem os específicos de cada cargo. Este curso é denominado Módulo Básico para os Cargos de Nível Médio e Técnico. E para quem vai concorrer para os cargos de nível fundamental, nós também temos um curso direcionado para esse conteúdo. O conteúdo de nível fundamental é mais simples nas disciplinas de português e matemática. Por isso que a gente tem um curso específico para os cargos de nível fundamental. Nesse curso, vocês vão encontrar todo o conteúdo de português, matemática, conhecimentos gerais, atualidades e legislação. Então, só não terá no curso os específicos do cargo, porque esse muda de um cargo para o outro, e nós não temos cursos específicos para esses cargos que estão no edital. Então, esses são os cursos que nós temos para te ajudar a estudar para esse concurso. Vocês vão ter lá no dia da prova, quatro horas para responder essas questões da prova, que são questões objetivas. Cada questão vai ter cinco alternativas, A, B, C, D ou E, e em cada uma delas, você vai ter que marcar a resposta correta. E é para isso que o nosso curso serve, para te ajudar a saber qual é a resposta correta lá no dia da prova do concurso. Bom, aí o edital vai trazer outras regras de inscrição e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês agora os conteúdos de cada disciplina que estão no anexo 2 desse edital. O anexo 1, que eu estou passando rapidamente, apresenta atribuições dos cargos. E o anexo 2, os programas de prova. Vamos lá, então. Bom, começando aqui, o edital começa com os cargos de nível fundamental. E como eu falei para vocês, o conteúdo de língua portuguesa e matemática para esses cargos de nível fundamental é mais simples. Ele abrange o básico de língua portuguesa, abrangendo interpretação de texto, sinônimo, antônimo, separação de sílabas, pontuação. Aqui tem todos os conteúdos descritos. E na matemática, um conteúdo bem simples. Na matemática, para nível fundamental, só é necessário estudar sistema de numeração decimal, números naturais, o MMC e o MDC, sistema monetário brasileiro, sistema de medidas e porcentagem. E para te ajudar a estudar esse conteúdo, a professora Maria Alice gravou aulas abrangendo somente esses assuntos aqui previstos. Então, no curso preparatório, vocês vão ter aulas somente do que vocês precisam estudar. Vai ter a parte teórica, que a professora vai mostrar esses assuntos. E também ela vai disponibilizar e resolver algumas questões com vocês nas aulas, para que vocês já aprendam como costumam ser as questões na prova. No conteúdo de conhecimentos gerais e atualidades, vocês terão aulas aqui com o professor Guilherme Daré. Esse conteúdo de conhecimentos gerais e atualidades é cobrado para os cargos de nível fundamental, médio e técnico. Só não é cobrado para nível superior. E aqui, pessoal, são conhecimentos gerais. É um pouco de conhecimento sobre geografia, sobre meio ambiente, e também conhecimento sobre atualidades, o que está acontecendo de importante no mundo, no Brasil, no Rio Grande do Sul. E também, pessoal, vocês têm que estudar alguns assuntos sobre o município de Antônio Prado. E o professor Guilherme Daré já gravou as aulas dos assuntos em âmbito estadual, federal e mundial, e vai gravar aulas específicas sobre o município de Antônio Prado. Trazendo para vocês, então, as principais informações que vocês têm que saber para responder as questões da prova. Depois, a gente tem o conteúdo de legislação. A legislação está aqui no nível fundamental, mas é a mesma para todos os cargos neste concurso. Vocês têm que estudar em legislação quatro assuntos. Para qualquer cargo que você for fazer o concurso, são quatro assuntos que você tem que estudar. Lei orgânica do município. O regime jurídico dos servidores, que é o estatuto dos servidores. A Constituição Federal não é toda a Constituição, somente esses artigos aqui listados. E a lei de improbidade administrativa. Bom, para te ajudar a estudar para este concurso, eu já gravei todas as aulas, inclusive das leis municipais. Como teve recentemente o concurso aqui em Antônio Prado, eu já gravei neste ano esse conteúdo todo. Então, adquirindo o curso, hoje mesmo, você já vai ter acesso às aulas sobre esse conteúdo. E como é que a gente estuda a legislação? Em todos os assuntos de legislação que eu preparo, vocês vão ter as videoaulas, que eu vou explicar essas normas para vocês. A apostila atualizada e esquematizada, para vocês acompanharem as aulas e fazerem leituras de revisão após as videoaulas. E as questões que eu elaboro, questões simuladas que eu elaboro no estilo da banca, tentando adivinhar como o conteúdo vai ser cobrado na prova. Vocês terão as questões para que vocês possam tentar resolver no final das aulas. E vai ter também a correção em vídeo. Eu gravei a correção de cada uma das questões, mostrando aqui na tela, em cada uma delas, por que está certa ou por que está errada. Quem quiser, também, é possível adquirir o nosso simulado de legislação para esse concurso. É possível, quem já tem um conhecimento sobre as normas, é possível adquirir somente a resolução de questões. Adquirindo a resolução de questões, vocês vão ter as questões para praticar com a correção em vídeo. Mas adquirindo o curso com toda a legislação é melhor, porque aí vocês têm também as aulas explicativas do assunto teórico. E também as apostilas. Bom, esse é o conteúdo, então, de legislação. Depois vem o conteúdo de português e matemática, para os cargos de nível médio e técnico. E aqui o conteúdo de língua portuguesa já é um pouquinho maior. Assim como para os cargos de nível superior, aqui a gente tem um assunto um pouquinho maior, abrangendo outros assuntos, como também figuras de linguagem, dentre outros. No nosso curso preparatório, o professor Daniel trabalha com vocês cada um desses assuntos. E também disponibiliza questões para vocês praticarem. Questões que a banca legal lhe aplicou em outras provas, que vocês poderão resolver e acompanhar depois a correção com o professor Daniel. O conteúdo de matemática, aqui para o nível médio e técnico, já é um pouquinho maior. Aqui vocês têm que estudar conjuntos, operações, razão e proporção, sistema de medidas, matemática financeira, estatística, sequências numéricas e análise combinatória. No curso, para os cargos de nível médio, as aulas também já estão gravadas. A professora Maria Alice gravou as aulas, trabalhando cada um desses assuntos e mostrando também questões que a banca legal lhe vem aplicando em provas. Para o conteúdo de informática para nível médio, vocês têm que estudar o Windows 11, todos esses assuntos dentro do Windows 11, o Microsoft Word 365 e o navegador Google Chrome. No nosso curso preparatório, o professor Josuel trabalha esses assuntos e também mostra muitas questões aplicadas pela banca legal em provas anteriores. Tem o conteúdo de conhecimentos gerais e atualidades, que eu já mostrei também nos cargos de nível fundamental. E legislação também é igual para todos os níveis de escolaridade. Agora vem o conteúdo de nível superior, que é apenas para fonoaudiólogo e médico-pediatra. Língua portuguesa é aquele mesmo conteúdo que eu mostrei para nível médio. A matemática é bem parecida com nível médio, mas tem um conteúdo a mais, que é o estudo da matriz, determinante e sistema lineares. Esse conteúdo e os demais todos são os mesmos que estavam para nível médio e técnico. E informática tem um assunto a mais. Além do Windows 11 e do Word e do Google Chrome, vocês têm que estudar também aqui o Microsoft Excel. O Excel é cobrado somente para os cargos de nível superior. Por isso que nós temos um curso só para nível superior, outro só para nível médio e técnico e outro para nível fundamental. Porque os conteúdos são um pouquinho diferentes de um cargo para o outro, como vocês estão vendo. A legislação é igual para todos. Então, pessoal, para todos os cargos neste concurso, é possível estudar com nossos cursos preparatórios. A gente tem um módulo básico para os cargos de nível fundamental, um módulo básico para os cargos de nível médio e técnico, um módulo básico para os cargos de nível superior e o curso completo para monitor. Além desses pacotes de cursos, nós oferecemos também cursos por disciplina. Você pode adquirir somente as aulas de português, ou somente de matemática, ou somente de informática, ou somente de legislação, ou somente de conhecimentos gerais e atualidades. Mas, claro, que adquirindo o pacote fica mais barato o valor para vocês. Bom, a gente tem ainda os específicos de cada cargo. Conforme o cargo para o qual eu te inscreva, aqui estão os conteúdos específicos que você tem que estudar. E para os conteúdos específicos, como eu falei para vocês, nós só temos o curso para o cargo de monitor. Para o cargo de monitor, adquirindo o curso completo, vocês terão as aulas também sobre esse assunto que eu vou mostrar agora. Vocês têm que estudar aqui para monitor, atribuições do cargo, que estão nesse próprio edital. O anexo anterior mostra atribuições do cargo de monitor. O que faz o monitor? Isso vocês encontram aqui no próprio edital do concurso. Ética no serviço público. Sobre ética, quando a banca pergunta, geralmente ela faz questões sobre o código de ética do servidor público. E aí nós temos no curso para esse cargo, aulas com o professor Benhur, trabalhando exatamente este assunto. Agora vem uma série de assuntos ligados à educação, que são trabalhados no nosso curso, em sua grande maioria do conteúdo, pela professora Jéssica. Aqui vocês têm aulas sobre desenvolvimento infantil, comportamento infantil, limites e disciplina, que é um conteúdo comum em cargos da educação infantil. Educação especial e educação inclusiva, sexualidade, nutrição e alimentação, prevenção de acidentes e primeiros socorros, organização dos espaços e rotina na educação, o lúdico como instrumento de aprendizagem, o processo do planejamento escolar, aprendizagem significativa e desenvolvimento integral da criança, o lúdico nas atividades de aprendizagem, o papel do cuidador e do aluno. Vejam que todos esses assuntos, até agora, são assuntos bem ligados à pedagogia. E aí as aulas no nosso curso são com a professora Jéssica. Tem também que estudar aqui a Lei Federal 8.069 de 90, que é o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Aqui as aulas são comigo. E também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que as aulas também serão comigo. Depois, a gente tem ali um conteúdo de assistência social, que são alguns cadernos da assistência social para o atendimento de pessoas com deficiência. E aqui o professor Wilson vai explicar para vocês esses assuntos. Depois a gente tem uma legislação da educação. E aqui a gente vai estudar a BNCC, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB. Está repetido aqui o ECA e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Lei 10.639 de 2003, que traz diretrizes curriculares para o ensino das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. A Lei 13.722, a famosa Lei Lucas, que torna obrigatória a capacitação dos profissionais da educação nesse atendimento de primeiros socorros na recriação infantil. Então é isso. Esse é o conteúdo. No nosso curso completo, vocês terão acesso às aulas sobre todo esse assunto. As aulas, inclusive, já estão gravadas e disponíveis adquirindo o curso. Hoje mesmo, você já pode começar a estudar esses conteúdos. A gente ainda tem que ver a data da prova. O último assunto que faltou na análise desse edital. Estou passando aqui rapidamente, porque lá na última página do edital, a gente vai encontrar este cronograma. As inscrições estão abertas a partir de hoje, 5 de novembro, hoje foi publicado esse edital. E vocês podem fazer a inscrição para participar deste concurso até o dia 8 de dezembro. Até o dia 8 de dezembro, pelo site da banca legaliconcursos.com.br, vocês podem fazer a inscrição para participar deste concurso. E a prova objetiva desse concurso será aplicada no dia 11 de janeiro. Então a gente tem aí praticamente dois meses para estudar para essa prova. Em dois meses dá para fazer uma boa preparação. Desde que vocês separem no horário e no dia a dia de vocês, horários para estudar todos os dias, para que vocês consigam assistir às aulas, treinar com as questões e revisar o conteúdo. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa análise aqui do edital de concurso da Prefeitura de Antônio Prado. Os nossos cursos já estão disponíveis no site PGF Concursos. Inclusive, se você quiser assistir a aula demonstrativa, tem uma notícia no site pgfconcursos.com. Acessando as notícias do site, você vai encontrar ali uma notícia que eu preparei sobre o concurso da Prefeitura de Antônio Prado. E na notícia tem ali as informações que eu mostrei neste vídeo. E tem também as aulas demonstrativas, para vocês conhecerem como são as aulas dos nossos professores, para ver se vocês se adaptam. Também nessa notícia, vocês vão encontrar ali todos os cursos que estão disponíveis para este concurso. Então é isso, pessoal. Espero vocês para juntos fazermos uma grande preparação para o concurso da Prefeitura de Antônio Prado. Tchau. 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 Tchau.